Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Amados irmãos e irmãs, devotos e devotas de São Miguel, paroquianos aqui da paróquia de São Miguel, quero desejar a todos uma santa Páscoa. Com as expressões de Santo Agostinho, Deus se fez homem, para o homem tornar-se divino. E Santo Agostinho vai dizer, Desperta, ó homem, tu que dormes, porque Deus, enviando seu Filho, ele morreu na cruz para te salvar. A morte de Cristo é o preço da minha salvação. Então, vamos despertar deste sono, vamos despertar para a vida nova, porque Cristo ressuscitou. Santa e feliz Páscoa para todos. Pai e Espírito Santo. Amém.